Ah, rapariga mais nova Do bairro mais velho e escuro Deixo os meus brincos lavrados Em cristal livre e de puro Deixo os meus brincos lavrados Em cristal livre e de puro E aquela virgem esquecida Sonhando alto uma lenda Deixo o meu vestido branco Todo o tecido de renda Deixo o meu vestido branco Todo o tecido de renda E esse meu rosário antigo De contas da cor do céu Ofereço àquele amigo Que não acredita em Deus Ofereço àquele amigo Que não acredita em Deus E os livros rosários meus São para os homens humildes Que nunca souberam ler São para os homens humildes Que nunca souberam ler E o meu cheiro de fadistas Quero que não acredita em mim Quero que não acredita em mim Como pra os homens humildes Quero que não acredita em mim Quero que não acredita em mim Que você está alo Constituição Com passos feitos de lua Oferecê-los às crianças Que encontrares em cada rua Oferecê-los às crianças Que encontrares em cada rua Sou a ti, filho adorado Nada te deixo à partida Sou a ti, filho adorado Nada te deixo à partida Há muito que havia dado A tua e a minha vida Há muito que havia dado A tua e a minha vida